Se a sua posição é boa? O que você quer? 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 Eu não sei se você está bem. Estou falando. Estou falando. Estou sentado? Estou ok? Estou ok? Ok. Switch. Switch. Put your hands. They disappear. Go, go, go. One. Two. Stand up. All right, let's see. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.